E olha, nós do Jornal do Almoço defendemos justamente isso. É possível sim fazer uma economia mais forte por meio do turismo. Nós temos aqui cervejarias importantes, bem feitas, com ótimas obras. E principalmente, temos também o Museu da Cerveja, o mais visitado da cidade. E temos também 30, 30 cervejeiros caseiros cadastrados. Fora a Rota da Cerveja, que infelizmente é mal explorada. Durante as últimas semanas, eu e os cinegrafistas Manuel Tavares e Fábio Bublitz estivemos em algumas cidades aqui da região para mostrar que é possível sim fazer turismo de qualidade. E o nosso primeiro destino, é claro, não poderia ser outro. Blumenau. O nosso amor dentro do copo, né? É muito bacana ter esse contato da família junto, participando desse hobby. É uma aula de química prática, né? Ainda mais para fortalecer os laços de pai e filho e tio também. A tradição trazida pelos imigrantes alemães, ainda nos primeiros anos da colônia Blumenau, sobrevive ao tempo. É numa espécie de laboratório, nos fundos de casa, no bairro Vila Nova, que pai, filho e tio descobrem novos sabores. O malte passa pelo moedor de grãos, é filtrado, ferve, ainda tem o resfriamento e a fermentação. Dependendo do tipo, a cerveja pode levar anos para ficar pronta. Um produto singular, um sabor especial, feito com todo cuidado e que leva a nossa marca pessoal. A ideia não é ganhar rios de dinheiro, pelo contrário, o processo é artesanal e toda cerveja produzida aqui é consumida pela família, amigos, um pessoal que tem o paladar apurado. Muitos amigos também que fazem a sua própria cerveja, então a cada 15 dias, geralmente, a gente se reúne, troca experiência com outros cervejeiros, troca informações, receitas. Também com a família, a família gosta bastante. Eu acho que quando a gente faz a cerveja, a gente não fica sem amigos, sempre tem bastante amigo por perto. Só o Lourenço fica de fora, na hora de apreciar os novos sabores. Sempre na água. Sempre na água, é. Eu posso fazer, mas não beber. Vai chegar a vez dele, hein? Está se preparando para poder entender bastante cerveja. É. O futuro ainda é incerto, mas agora com novas possibilidades aqui na região mesmo, acho que pode ter uma grande chance de eu entrar nesse meio como profissional. Se quiser, o Lourenço pode descobrir outros segredos da arte cervejeira agora, em 2014. É que Blumenau foi a escolhida para abrigar a primeira escola superior de cerveja da América Latina. O Carlos será o diretor da escola. Carlos, serão 93 cursos diferentes, é isso? Serão três pós-graduações, três aperfeiçoamentos mais longos e mais 93 cursos livres sobre cerveja. São quatro públicos-alvos. Um, o pessoal que já estuda, de fato, já trabalha na área de cerveja. Então, ele quer se especializar. O segundo público-alvo é o home brewer, aquela pessoa que faz cerveja em casa e quer se aprofundar. Nós temos também os degustadores, que eles apreciam cerveja, mas não querem conhecer a produção, e sim conhecer os diversos estilos. E temos também os turistas, que estarão em Blumenau, aqui, para o nosso turismo cervejeiro. E a escola é mais um ponto para que eles conheçam. Blumenau não foi escolhida por acaso, né, Carlos? Não, Blumenau tem toda a sua tradição cervejeira, tem a segunda maior festa de cerveja do mundo, que é a Oktoberfest Blumenau. Nós temos o maior festival da América Latina e somos berço de algumas das maiores microcervejarias do Brasil. Tradição que a jornalista blumenauense Soila conhece muito bem. Foram dois anos de pesquisa e mais de 20 entrevistas, até que o livro A Improse Blumenau ficasse pronto. Em 50 páginas, o leitor faz um passeio pela história das cervejarias artesanais. Lembranças de filhos e netos, descendentes de mestres cervejeiros. É uma história que há pouco tempo não estava registrada, ela estava dentro de um arquivo histórico, quem ia lá tinha acesso, quem não ia não tinha, e as informações eram um pedaço aqui, e o que eu consegui, eu reuni tudo nesse livro aqui. A primeira cervejaria artesanal de Blumenau surgiu em 1860. Com o tempo, outras apareceram, mas a Segunda Guerra Mundial e a chegada de grandes fábricas levaram a maioria delas à falência. A guerra dificultou um pouquinho o acesso à matéria-prima, até mesmo o trabalho deles, alguns tiveram o caminhão confiscado, mas o que muitos me relataram é que realmente foi a abertura para as grandes cervejarias que chegaram aqui, e eles não tinham mais como competir. Estamos em uma das quatro cervejarias artesanais de Blumenau, a maior delas. Passa das sete da noite, hora de mais uma rodada, sem esquecer dos petiscos. Nós, quando viemos aqui, comemos sempre um canapé com linguiça Blumenau, que assim, é perfeito com a cerveja deles. A companhia, a música, tudo ajuda, né? O ambiente aqui é maravilhoso. Feito em casa, digamos assim. Então, dá para ver que é uma cerveja gostosa, saborosa, encorpada, e eu aprecio muito. Depois de um dia cansativo, nada melhor, porque é uma cerveja para relaxar um pouco. O happy hour do pessoal do escritório, hoje, é em clima de despedida. Felipe vai trabalhar no Paraná. Nunca encontrei cervejas tão boas como tem aqui em Blumenau, realmente são muito boas. Vai sentir saudade? Bastante. Mas volta? Volto, volto. Todo outubro eu estou aqui. Então, a diferença, eu acho que hoje, alguém que tomar aquelas cervejas normais do mercado e uma artesanal, é que ele realmente já sabe o que ele quer e ele sente o sabor. Então, ele se torna hoje já um crítico. O sabor, ela é mais leve, ela é mais... Eu tenho aquele tchan que as outras não têm. E é nossa. E é nossa. Prosto.